Galera, o que que tá acontecendo? A Yamaha até agora tá em silêncio absoluto em relação a Lander. Nada, 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 nada. Vou mostrar o site aqui pra vocês, mais uma vez, só pra contextualizar o que eu tô querendo dizer, tá bom? Vamos puxar o site aqui, aqui vocês já podem ver que estamos no site oficial da Yamaha, fechou? Mas então, o que eu tava falando pra vocês, aqui, se vocês prestarem bastante atenção, a gente pode ver que a Yamaha ainda não lançou a Lander 250 2024, não tem nada. Gente, vocês podem pesquisar onde vocês quiserem, não tem nada. Mas a Yamaha na Colômbia já soltou, vocês sabem muito bem disso, tá? Que a Yamaha na Colômbia já soltou a Lander 2024, essa branca aqui que vocês estão vendo aqui no site, tá bom? Então a Lander 2024, lá na Índia, lá na, perdão, lá na Colômbia, já foi mostrada, já foi lançada. E lá ela tá em conformidade com o Euro 3, tá? A Colômbia é outra, outra norma de leis poluentes, é totalmente diferente daqui do Brasil, beleza? Mas lá já foi mostrado a Lander 2024, já foi lançada a Lander lá. E aqui no Brasil a Yamaha ainda tá nesse limpo, vou botar um F5 aqui, né? Pra vocês verem que não tem manipulação, porque por incrível que pareça, tem gente que fala, já chegaram a falar nos comentários que eu manipulo o site, ó. Tá? Eu tô bem na fita, né? Tô bem, olha lá, ó, 2023, 24.390 reais, então nada da dona Lander ainda. Mas aqui na Colômbia já tá o modelo torando, né? Já tá o modelo torando aqui de, na versão 2024. Porém, o que eu queria conversar com vocês a respeito é que, tá sendo falado demais nos grupos de Lander que eu tô. Gente, tem muita gente que é fã de Lander, vocês não tem noção. Tem muito grupo de moto de Lander. E tá sendo falado em vários grupos que a Yamaha vai trazer uma mudança na Lander. Tá sendo falado demais por causa dessa conduta da Yamaha de não mudar a Lander pra 2024, né? Até agora a Lander não veio, o Saara já tá aí. Então, ninguém sabe o que tá acontecendo. Todo mundo tá achando que os fanboys, né? Os fanboys que acreditam mesmo na marca, que respire e amarra. Todas as motos são da Yamaha. Eles acreditam realmente que a Yamaha vai trazer uma mudança significativa na Lander, tá? E tem aqueles também que falam que a Lander não tem que mudar nada. Tem que trazer uma outra moto e não mudar a Lander, beleza? Eu já trouxe vídeo no canal também. Vocês assistiram aqui já. Mas o que aconteceu? A FZ25 lá na Índia já teve, tá? Já teve a atualização pra Loma de Leis e Conformidades da Índia, tá? O BS6, pra vocês terem uma ideia. E o BS6, ele já... É como se fosse o Promote M5 do Brasil. Então, lá na Índia, a Yamaha, o que ela fez? Ela atualizou o motor da FZ25 e contextualizando também. Lembrando que o mesmo motor da FZ25 é o da Lander. Fechou? Mas sei lá, na Índia, a Yamaha atualizou o motor da Lander pra entrar em conformidade com o BS6. O BS6, pra quem não sabe, é o equivalente ao Promote M5 aqui no Brasil, tá? E depois que lançou a Sahara Sexless Maintenance, não tem mais nada. A Yamaha não fez nada, não postou nada, não mexeu em nada no site. Mais uma vez, vou mostrar o site aqui pra vocês. Não mexeu em nada. A Lander tá aqui inalterada 2023, tá? E tem muita gente falando que, pra esse ano, a Yamaha pode lançar alguma mudancinha na Lander. O que eu já não acho que... Assim, pensando mais a fundo, pode ser que esse ano não mude mesmo. Pode ser que a Yamaha mantenha a Lander do jeito que tá, porque não mudou a FZ25. A FZ25 ainda tá com o mesmo motor. Qual que é a lógica de ter dois motores diferentes na mesma linha? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, se for pra mudar mesmo o motor, se realmente for mudar, acredito que a Yamaha vai, sabe, levar até o último minuto da janela do Promote M4 aqui no Brasil, que eu já comentei com vocês também que pode ser que aconteça realmente isso, que eles levem até a última janela, pra depois, em 2025, apresentar um novo projeto, né? A gente já teve uma pré-informação, né, através do Bill e o oráculo da rede de informações do Bill, que realmente terão mudanças na FZ25 e na Lander. Agora a gente tem que esperar, tá? Eu vou falar o que eu acho que deve estar acontecendo, o porquê que a Yamaha não tá... Olô, cadê eu aqui? Cadê eu? Ah, é, voltei, oxe, rapaz, eu tô falando aqui, foi mó corta, e cadê eu ali no canto? Pô, aí o que acontece? O que que eu acho que pode estar acontecendo? O que que eu acho que pode estar acontecendo, tá? A Yamaha, ela pode estar passando não só desafios com R15, mas realmente deve ter dado algum BO muito maior do que aconteceu na Yamaha com R15, tá? Lembra que eu trouxe pra vocês que foi uma informação que eu peguei com a minha fonte do que tá acontecendo lá na Yamaha, mas tem mais coisas aí acontecendo, acredito eu, viu? O que foi passado pra gente é só o que eles queriam passar, mas tem mais coisas acontecendo lá dentro da Yamaha. Tem, tem, eles devem estar com problema de escoamento dos seus produtos, eles não devem estar conseguindo uma recepção maior de peças, os adesivos devem estar dando algum problema lá na gráfica, enfim, não sei, tá? Por quê? Não é só um modelo da Yamaha que tá tendo um problema pra chegar nas lojas. A gente pode ver que tem muita loja da Yamaha com bastante modelo lá dentro, né? É difícil a gente ver uma loja da Honda daquele jeito, né? A gente vê várias lojas da Yamaha amarrotadas de modelos, cheio de modelos lá e a maioria ainda não foi vendido, né? Tem muitos modelos lá prontos e entregues. Essa é uma coisa boa da Yamaha. Só que o que tá acontecendo? Em alguns lugares as lojas da Yamaha já estão ficando vazias, já não tá tendo moto pra entregar. Vocês estão entendendo? Então a Yamaha lá tá com um problema seríssimo, seríssimo, com a distribuição dos seus modelos entre os concessionários. Isso pra Yamaha a curto prazo pode ser que não dê tanto problema assim, mas a longo prazo isso pode acarretar numa dor de cabeça muito grande, entendeu? A Yamaha ela tá com um problema sério na hora de desenvolver produtos, na hora de distribuir esses produtos pras lojas. Não são todas as lojas que estão tendo esse problema, já adianto já. Tem muita loja aqui no estado de São Paulo, você pode passar lá, tá amarrotada do mesmo jeito, mas tem algumas lojas que os inscritos têm me relatado que não tá tendo modelos lá dentro da Yamaha. Não só Lander, tá? A EZ-25 também não tem, outras motos, enfim. E o que tá acontecendo agora? A Yamaha até agora não lançou a Lander 2023. O que nos leva a crer que o problema vai muito mais além do que a R15, entendeu? O problema vai muito mais além. E essa seca foi um agravante muito maior pra Yamaha do que foi pra Honda, por exemplo. A Honda, ela atrai muitos empresários por conta disso mesmo, né? A maior facilidade de vendas, a maior facilidade também de recepção de novos produtos, né? Porque a Honda, querendo ou não, ela tem uma linha de montagem gigantesca, né? Tem várias, várias linhas de produção, motos saindo a todo momento. Afinal de contas, são mais de 30 mil CGs emplacados todos os meses. Emplacadas, não é nem vendas, são emplacamentos, tá? Sem contar quase 20 mil bróis, quase 15 ou 18 mil, tem mês que bate 18, 15 mil bis. Então, é muita moto. A produção da Honda, a Honda tem seus defeitos, sim. Concordo, vocês sabem que eu sou um dos caras que mais pontuou a Honda Brasil aqui. Só que a Honda, ela se prepara. Ela se preparou. A gente pode ver que, mesmo tendo todos os problemas, a Honda, ela ainda consegue produzir bastante moto. E a Yamaha, mesmo aumentando a sua produção, ela está tendo um pouco de dificuldade agora, principalmente depois da seca que está tendo lá em Manaus. E eu já disse para vocês algumas vezes, tá? Que essa seca em Manaus foi algo, essa proporção de seca, foi algo jamais visto em 100 anos, segundo matérias, tá? Porém, é uma coisa que acontece todos os anos na região norte, lá principalmente onde que ficam as fábricas, né? Isso acontece todos os anos. Todos os anos acontecem, não na forma, na mesma proporção que chegou a essa agora, mas nos anos anteriores, sempre acontecia uma seca lá, uma seca aqui, algo do tipo aqui, entendeu? Então, a Yamaha não precisava ter chegado nesse extremo para ser prejudicada desse jeito, né? Pode chegar amanhã e a Yamaha lançar a Lander 2024, né? Uma Lander branca, que nem essa aqui da Colômbia, né? Eu não duvido nada que possa chegar, porque vocês sabem que a diferença, a diferença maior da Lander colombiana para a brasileira é somente a cor, porque a gente pode ver que é a mesma moto, tá? É a mesma moto, vamos pegar aqui, ó, é a mesma moto, tá bom? Vamos pegar aqui a vermelha, tá? A vermelha, vamos pegar a vermelha, ó, a mesma moto não tem o que tirar, só que lá já tem a cor branca. Eu tenho que lembrar vocês também, que às vezes, no mercado colombiano, lança a moto primeiro do que vem para o Brasil, e se vence, já que não vai mudar mesmo, lança lá de uma vez, que a concorrência é muito maior, precisa de um giro muito maior, e, assim, concorrência muito maior, que eu falo assim, a Yamaha, ela disputa muito mercado, com Bajaj e Honda lá. Então, a Yamaha lá é top 2, então, a Yamaha, por ter a segunda posição lá na Colômbia, já apresentou a Lander 2024 por lá, e essa Lander aqui tem toda a chance de chegar aqui no Brasil, e a mudança que a gente tanto quer na linha da Yamaha, possa acontecer só em 2025. Mas lembrando, a Yamaha, não só atualizar o modelo precisa, precisa também arrumar todo o problema da sua cadeia de produção, que está deixando algumas lojas na mão, infelizmente, tá? Então, pessoal, é isso que está acontecendo hoje, é isso que realmente está acontecendo hoje, porque a Lander, até agora nada, você entendeu? Nada da Lander 2024, Yamaha, Sahara já está aí, Sahara, o CB300, a Honda apresentou a CB300, Sahara, agora temos a NH300, que é melhor que a Lander, Sahara, que a ficha técnica é melhor que a Lander, Dominar 400, que eu nem vou colocar aqui, porque senão fica desleal a concorrência, mas enfim, entendeu? Então, é isso, cara, é isso, entendeu? Não tem bom de correr. Então, eu quero a opinião de vocês, deixa aí, comenta aí pra mim. Pra lançar a IF-25 só com cores adesivos, foi rápido, agora a Lander está demorando, tem uma esperança, é verdade, pode ser que tenha, pode ser que não, entendeu? Pode ser que só venha essa Lander branca aí, que eu mostrei pra vocês. para vocês.